E aí, Gabriel, essa tua bolsa aí, isso interrompeu um trabalho que tu tinhas lá ou tu tavas fazendo? Sim, eu saí do trabalho. Tu trabalhavas aonde? Eu trabalhava com vendas. Vendas? Numa empresa que trabalha junto com as óticas independentes, a gente vendeu armações, lentes de contato e lentes para eles. Parte de ótica, sim? Sim, sim, sim. Foi uma empresa distribuída onde eu trabalhei, na gerença. E aí, tu largou o emprego para... Bom, a cada sete anos tem que repensar a vida, né? Isso foi o meu sétimo ano já. É? Uhum. Uma mulher que acontece depois de... Tá, e aí, em setembro, tu volta para a Hungria? É... Ou não? Bom, em setembro o meu projeto acaba aqui, mas duas amigas vêm da Hungria, a gente está querendo viajar um pouquinho. Vai conhecer o resto do Brasil daí ou vai para a área? Região, mais ou menos. É? Sim. No Brasil ou fora? Aqui, aqui. No Brasil. Santa Catarina, então... E... Uma das meninas já conheceu o Brasil, mas a outra não conhece nada. Ai, que bonito. É, né? Olha só, uma arquitetura. Olha isso aí, isso aí, cara. Isso aí nós mapeamos, assim. É, faz parte do tombamento. Também. Eu vim com a de Pomerode aí. Senão eu não tinha percebido. É, sim, senão. Quem são esses aí? Ah, eu tenho marcado isso tudo. A Rosana, naquele documento, a Rosana entregou isso para vocês. Se você estiver lá, é só abrir o CD e está dentro. Ah, qual CD? Ah, aquele material que nós fizemos de Pomerode, que veio o tombamento, que foi o suporte. Não foi até hoje, vocês não tiveram acesso? Temos que ligar para a Rosana, então. A Silvia tem isso, então. Rosana, é, Pomerode? Está tudo pronto. É, Lundgraf? Lundgraf? Eu não lembro o sobrenome dela, mas é tudo isso, tá. Está tudo. Que é do IPHAN? É, do IPHAN, isso aqui também. Isso aí veio até. Nós temos acesso, mas eu não me lembro dessa... É, mas está lá. Eu vim aqui com ela. Tem isso lá, esse material? Sim, ela ficou, né, porque eu só acompanhava, né, e alguma coisa eu também batia com a minha. Eu tenho isso em casa, tenho até ver. Era no governo do Moacir. Eu tenho até ver. Não me consta que nós temos inventário dessa região aqui, assim. E nós fizemos. Nós, quem? Tu e quem? A Suzana, e aquela Rosana, e a amiga dela, todos contratados pelo IPHAN. A Alessandra, não. Ah, eu não sei como é da Rosana lá. Mas isso é fácil localizar. Eu ligo para a Pomerode, diz que ela está prestando serviço para a prefeitura e eles dão o telefone. Não, eu conheço a Rosana. É. A Rosana eu contratei ela para fazer o projeto de restauração lá da estação. Pois é, a Rosana e a Cassandra, nas ruas. Eu fiquei contratei ela para fazer o projeto para ver se ela é a Rosana. Mas eu não sabia que ela tinha isso aí. A Rosana. A Rosana. A Rosana. A Rosana. As estradas aqui estão boas, hein? Mas o nosso Everaldo aí é show de bola. Os caras querem o couro dele. Ederaldo. Ederaldo. É, eles querem o couro dele. Estão boas as estradas do interior. Ele está caprichando, daí a inveja mata. Nunca ninguém acertou. Deram uma pessoa certa. O cara vai aqui e diz, a minha estrada está ruim. Outro dia a patroa está e a coisa vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí